Mac? O que foi? Cadê a porta? Vai ser aí, Weno. Tá vendo desenhando a porta? Você deveria ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Tá, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca! Dez lifelongínio de 살아 o seu mascão. Mas jogando para você por uma pessoa. Segura à arrive. É possível fazer aquela maison ou sobre outros vídeos?